Obrigado, pastor Roberto Romão, gente finíssima, vamos orar queridos, senhor mais uma vez entregamos o teu servo em tuas mãos, que ele seja simplesmente instrumento, que ele seja a tua boca nesta noite, senhor, oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, o pastor Tadeu usou uma palavra ali que eu nunca ouvi no dicionário, aquela ali é nova, cultura pura, essa camisa aí só o senhor e o presidente da Indonésia que pode usar, eu fiquei pensando, será que Tadeu vai usar, mas usa mais vezes, Tadeu, ficou bem, ficou bonito, toma cuidado que o Davi vai dar o bote nela, o Davi é meio abusadinho, que bom poder estar aqui, rever amigos, ver pessoas tão especiais, é sempre bom poder estar aqui com vocês, hoje também está a família toda, a Aline saiu lá para trás para levar o Timothy e a Hannah, mas também vocês vão ter o privilégio de vê-los, você que tem orado por todo o processo de adoção, pela saúde da Aline, Deus tem respondido a sua oração, então a primeira palavra é de gratidão a essa igreja, é muito bom quando a gente chega aqui no Brasil, hoje de manhã eu fui pregar numa outra igreja também, pessoas que a gente nunca viu na vida, ela sabe o nosso nome, sabe o nome do Timothy, sabe quantos anos tem, sabe quando foi o processo de adoção, sabe até melhor do que eu como está a saúde da Aline, e a Aline então hoje de manhã, ela chorou o culto todo, e aí foi muito legal a gente ver o quanto Deus usa, o corpo nessas horas que a gente está enfermo, e a palavra de Deus vai ser cumprindo quando o irmão está enfermo, todo o corpo está enfermo. Então louvo a Deus, agradeço a Deus por essa igreja, o pastor Tadeu, Rosângela, família que a gente tem conhecido desde 2002 no seminário, um dos melhores alunos que eles tiveram, porque Deus usa pessoas ruins para trabalhar o nosso caráter. Então se vocês hoje tem um pastor e uma esposa de pastor muito bem, é porque eles trabalharam comigo durante quatro anos no seminário, falo com ela que foi a melhor turma para Deus trabalhar na vida deles. E a palavra hoje é de gratidão a Deus, então alguns têm acompanhado o nosso trabalho, depois de dez anos na Indonésia, junto com a Junta, junto com toda a equipe de trabalho na Indonésia, decidimos deixar o trabalho para os locais. Então o nosso plano era cinco anos, Deus então nos deu o privilégio de ficar dez anos ali, desde 2012 estávamos ali começando o trabalho do zero, começamos a treinar uma equipe e hoje o trabalho está com a equipe. Então essa noite eu quero te convidar a caminhar comigo num coração de gratidão. É claro que se eu e você olhar a nossa vida, temos muitos desafios, sim ou não? Temos problemas, eu posso contar para você aqui pelo menos dez problemas que eu estou passando, que você vai até tirar um bom, meter a mão na carteira, vai me dar um bom dinheiro, Davi. E eu tenho certeza que se eu estar com você também, você vai ter vários problemas para compartilhar. Mas eu quero te convidar nessa noite a esquecer tudo isso. E nesse culto render glórias ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida. Então eu queria compartilhar o motivo de gratidão que Deus tem dado ali na Indonésia. E vá comigo, para a gente se louvar ao Senhor. Pode passar aí, tem um powerpoint aí por favor. Quem está pilotando lá em cima? Qual o nome da fera lá, Davi? Hã? É quem? Janderson, não é? Janderson, é Janderson, não é não. Jason, é menino lá, não é menino? Jason? Sexta-feira 13, não? Então esse é o tema, né? Grandes coisas fez o Senhor. 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Quando nós chegamos ali em 2012, na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, com todos os desafios, desafio de voltar para a sala de aula, aprender a língua local, começar um novo trabalho, numa das regiões menos alcançadas da Indonésia. Nós não tínhamos, assim, em mente o que Deus faria. É sempre interessante que quando você vai conversar com algumas pessoas, um novo desafio, um novo projeto, a maioria das coisas que você ouve é o quê? Não vai dar certo. Sim ou não? Se você começa a olhar as pessoas que te estão perto, elas são muito mais negativas do que positivas. E sendo cristão, não. O que tem de cristão negativo, não é fácil também. O cara ora, ele fala que tem fé, mas tu cola com ele, você sai cansado de tanta negatividade. E quando a gente chega num campo, não é diferente. Você começa a ouvir, ó, aquela região lá é braba, hein? Aquela cidade que você está, uixi, missionário nenhum aguenta. Rapaz, que lugarzinho esquisito, lugar ruim, não vai dar nada. Já tentei isso, já tentei aquilo. E você serve para você. A gente chega no campo, muita gente fala assim, meu Deus, estou doido para voltar amanhã mesmo. Mas como é bom saber que o nosso Deus, ele continua fazendo coisas que a gente não consegue nem ouvir e pensar. Então, a primeira palavra para você é, não só na questão do reino de Deus, no seu dia a dia, não cole com gente negativa, não. Comece a selecionar as pessoas que estão ao seu redor. Ouça essas pessoas, mas vá procurar pessoas que buscam a preencher de Deus, pessoas que têm sonhos igual a você, pessoas que vão te animar, pessoas que vão falar as dificuldades de cima, falam, ó, mas vamos lá. A gente se lembra de Caleb, né? E Josué. Tinha vários desafios, mas os dois trouxeram palavras, positivas palavras que dariam benção para aquela família ali. Pode passar aí, por favor? Essa é a equipe, né? Muito bom. Algumas pessoas têm falado assim, Romão, e aí? Dez anos de Indonésia, o trabalho que você fez lá, e agora? Agora está em boas mãos, melhores mãos do que a minha. Porque eles são locais. E melhor ainda, porque toda essa equipe nós treinamos, tirando os frãs ali de cima, o chinesinho ali. Olha o estilo dele, o Davi, você que é meio estiloso também, olha a camisa abertinha. Então, aquele ali é o líder do trabalho, ele já estava na organização, que é a nossa parceira lá. Os outros, são todos eles treinados do zero. Pessoas que a gente, eu poderia contar aqui a noite toda histórias que você não acreditaria, do que Deus fez na vida desse pessoal. Como a Rosângela estava falando aqui, é muito legal ver adolescentes cantando, né? Ver pessoas começando, um novo grupo de pessoas. E eu quero dizer para você, desafiar, siga discipulando pessoas. Siga investindo em pessoas. Não é fácil investir em pessoas. Todo mundo gosta de comer o filé de peixe, né? Mas comer peixe, ninguém quer. Ninguém quer tirar o escama, ninguém quer tirar a espinha, ninguém quer tirar a tripla de dentro, ninguém quer sujar a mão para comer peixe, né? Mas o filézinho de peixe é uma beleza. Purezinho, arrozinho, salada para quem gosta, né, Davi? Gordo não gosta muito de salada, mas... Quem gosta de folha é caderno, né? Mas é muito interessante você continuar investindo. E eu tenho ficado muito feliz em ouvir e ver o que Deus tem feito e fará essa semana da vida de 100 adolescentes. Pessoas que têm sido discipuladas, pessoas que têm sido treinadas. Então, ore por essa equipe. Se eu compartilhar só um pouquinho daquela menina ali, ó, Ketrine, lá em cima, do meu lado, quem está aqui, é lá do quê? Direito, do meu lado esquerdo lá na foto. Aquela é uma jovem, desde nova, cresceu numa família chamada Cristã. Então, na Indonésia, quando você nasce, na sua identidade, já vem a sua religião. Então, a sua religião é baseada na sua família. Então, você vai ter cristãos nominais, você vai ter budistas nominais, hindus e também muçulmanos nominais. Então, ele cresceu ali. Então, em alguns casos, principalmente se você for muçulmano, você nunca vai poder mudar a sua identidade. Você já está taxado ali como muçulmano e vai morrer muçulmano. É claro que os muçulmanos, hoje em dia, têm investido pessoas cristãs nominais. E muitos cristãos têm passado a ser muçulmanos, ainda que nominais, somente para ter algumas vantagens. Essa Catrina, então, vem de uma família totalmente desestruturada. O pai e a mãe brigavam muito, o pai batia na mãe, porque muitas vezes ela e o irmão dela tinham que segurar o pai ou a mãe para eles não se matarem. E ali eles cresceram naquele clima ali. Desde nova, ela sonhava em jogar alguma coisa, fazer esporte. Gostava de esporte na escola, praticava algum esporte. Mas, no mundo muçulmano, a mulher, ela não tem condição de praticar esporte. E ela cresceu com aquilo ali. O irmão, então, foi pago à faculdade, ela não, por ser menina. Então, eles investem na educação do filho, não da filha. Porque, na cabeça deles, a filha é só para ficar dentro de casa, casar, cozinhar. Então, você não precisa de educação. Então, o filho não. O filho precisa ser bem educado para ele garantir, então, dinheiro para toda a família. E cresce ela, então, nesse contexto, totalmente desesperançosa sobre casar um dia, sobre ter família, por todo aquele histórico da família. Nunca pensou em poder jogar ou participar de algum esporte. E nunca pensou em fazer nada da vida relevante. Mas, para a glória do Senhor, praticamente no ano 2016, ela começou a vir na nossa escolinha. Aquela escola que nós começamos do Projeto Preciosa, quem tem acompanhado o trabalho. Então, ela era somente uma jogadora, atleta. E ela joga até bem. Começou a jogar, começou ali a ser discipulada. Com o tempo, ela começou a trabalhar part-time, como é que é? Meio período com a gente. E ali começamos a acompanhá-la, começamos a discipulá-la, começamos a conhecer o histórico dela. E Deus começou a fazer a obra na vida dela. Hoje, para a glória do Senhor, ela é a nossa líder do trabalho. E não só a líder, essa menina é casada e casou com um australiano. E Deus tem feito maravilha na vida dela. Hoje, ela coordena todo o projeto das nossas meninas ali. E não só isso. Ela hoje é responsável já por discipular mais de seis meninas que já estão discipulando outras meninas. Então, louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida da Catrine e toda essa equipe. Pessoas que nunca pensavam que poderiam ser usadas pelo Senhor na obra missionária. Então, isso é para você também. Você que está aqui nessa noite, missões é para você também. No momento que você tem um encontro com Cristo, você entra no time de missionária. Queira você ou não. Ah, Romão, mas você foi chamado para a Indonésia. Eu não sou chamado. Sim, não estou falando que você é chamado para a Indonésia. Mas você, sim, é um missionário, ou deve ser um missionário. Porque essa foi a ordem de Jesus. Então, se envolva. Está na campanha de missões nacionais? Se envolva. Pode passar aí, por favor? Então, esse é um dos nossos maiores desejos. Esse trabalho que a gente começou, mais um treinamento que nós fizemos ali. Esse foi o último treinamento que eu dei, junto com a minha equipe. Essa foi uma região... Eu posso dizer que é o confins da terra. Você que está aqui hoje no Brasil, você pensar nesse local, é praticamente o confins da terra. E eu lembro que eu sou criado de Senador Camará. Quem conhece Senador Camará? Um dos lugares mais tranquilos do Rio de Janeiro. Tem alguém de lá? Tem alguém que está escondido aqui? Opa, escondido, corrido? Não, foi corrida. Estou perseguido. Outro perseguido lá em cima. Está corrido? Não, não. Tudo vindo para cá, não. Fui visitar essa semana a minha mãe, semana passada, nem sabia. Agora tem jacaré no asfalto. Eu pensei que era a criação de jacaré, que meu primo estava assim, tem jacaré e ainda está com a arau. Eu nem sabia o que era. A polícia chega e joga aquele negócio na rua, tranca tudo, fura pneu, taca fogo. Da outra vez que eu vim, foi com mais aventura. Fui visitar a minha mãe, aí a polícia entrou o caveirão, fecharam tudo e eu estava numa rua. O caveirão vindo atrás, eu na frente e os caras vindo de frente. Tacaram fogo no pneu. Fui e falei, só tem uma coisa. Mirei no meio, passei com tudo. Cheguei na casa depois dos meus pais, estava até com o pneu com um pouquinho de cheiro de queimado. Então, camarão não é para fraco, não. Então, mas ali em Camarão, eu comecei a sonhar. Quando eu me converti, quando eu me converti, eu sonhava ao Senhor e pedia ao Senhor que eu fosse uma pessoa relevante no reino de Deus. Eu quero desafiar nessa noite a ser relevante para o Senhor. Algumas pessoas falaram assim, não, eu sou humilde, o cristão tem que ser humilde. É, ficar aqui só na moitinha, no meu cantinho. Irmãos, Deus tem esperado de você ser mais relevante. aonde você está? Na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua casa, em todo lugar. E eu sonhava que esse Deus me leva até os confins da terra. Eu quero marcar alguns locais que ninguém nunca entrou. E esse foi um local que eu sou o segundo estrangeiro, missionário, a entrar. O primeiro entrou há 47 anos atrás. Era um holandês. Então, eu estava nascendo. Em 75, entrou o primeiro, eu fui o segundo. Então, depois de 47 anos, eu entro naquela vila ali. É uma ilha que se você botar lá na internet, é Kobraur. K-O-B-R-A-U-R. Kobraur. Que é cobra, em Indonésia. Ele está dentro, quase na Austrália. Ele está no meio do mar, no meio do nada. E hoje, para a glória do Senhor, dois desses pessoal que nós treinamos estão dentro dessa ilha já. E essa ilha, você vai ver mais à frente, o que Deus fez naquele lugar. Um local, então, fechado, mas hoje aberto. E o líder da comunidade ali decretou que ninguém pode torcer para nenhum outro time que não seja o Brasil. Antes era Holanda, que tinha tido um holandês. Agora é brasileiro. Aí eu tive que mandar uma camisa do Brasil para ele. Então, o pessoal já falou, na Copa do Mundo, toda a ilha vai ser verde e amarela. Não, eu gosto de falar isso, sabe por quê, irmão? Porque você que é brasileiro, a gente tem vários motivos para reclamar do Brasil, sim ou não? Cara, mas é muito bom ser brasileiro. Você sabia que Deus tem levantado a nação brasileira para entrar em vários locais que ninguém pode entrar? O americano, hoje, não pode mais entrar em vários locais, principalmente locais de predominância muçulmana. Sabe o que os americanos estão fazendo agora? Graças a Deus, eles entenderam que a porta se fechou para eles. Então, eles estão investindo agora em missões mundiais dos batistas brasileiros para entrar em alguns locais. Então, eles já caíram em si que eles não podem ir. Então, você que é brasileiro, aproveita essa oportunidade. E se você, então, sabe jogar um pouquinho de bola, não precisa ser craque igual o Rogerinho, né? Rogerinho, que canhota, hein, Rogerinho? Pode ser ruimzinho de bola igual o Davi, Timóteo, Léo. Tem gente ruim demais, tem mais ainda, Davi? Vinícius joga bola? Varão, varão, é mesmo, varão, olha lá, escondendo. Leve uma bola, faça cinco embaixadinhas, bota uma camisa do Brasil, tu vai ver a porta se abrindo. Então, nós, para a glória do Senhor, junto com toda a equipe, nós treinamos 1.200 treinadores. Em 10 anos de trabalho, fechamos o trabalho agora com 1.200 treinadores. De 1.200, 85% estão ativos. Isso quer dizer que pelo menos ele tem uma escolinha de futebol com 20 crianças semanalmente sendo treinados com a linguagem do ministério, uma linguagem de reino de Deus. Então, louve a Deus por isso. Essa camisa, não sei se dá para você ver, ela é IT34, é Inspire Training, é o treino da Inspire 34. Por que 34? A Indonésia são 34 províncias. Se você ver o mapa da Indonésia, é um desafio. É ilha, são várias ilhas. Então, você não anda assim de carro em qualquer lugar. Então, a maioria é avião. então, esse trabalho se torna muito difícil, porque é muito custo para viajar. Então, o nosso projeto é o quê? Treinar essas pessoas dessas ilhas, então, a gente treina elas, traz elas para ficar conosco por dois meses e nós as enviamos de volta. Então, o projeto são 34. A ideia é que uma pessoa seja treinada e volte para cada província da Indonésia. Hoje, nós já treinamos 25. 25 províncias da Indonésia, hoje, já tem um missionário nosso treinado para a glória de Deus. Faltam nove. Então, ore por isso. Queremos colocar todos ali. Talvez, esse ano, agora, 2022, o projeto é até 2024, para todas as províncias terem uma pessoa. Então, ore por isso. Pode passar. Esse é um trabalho que, para mim, foi um marco. Esse foi um treinamento que eu fui dar também num local que é a segunda maior floresta do mundo, só perde para a Amazônia. Porque eu gosto de mostrar essa foto. essa foi uma das viagens meia chatinhas que eu fui. Na Indonésia, tem uns aviões que você só vai na graça do pai, treme tudo, balança tudo, aquelas hélices enferrujadas e só Jesus na causa. E fizeram as conexões ruins, eu esperei para caramba no aeroporto, depois pegamos um transporte lá, demoramos para caramba. E eu fui um pouquinho murmurando, caramba, que demora, pessoal, compre a passagem certa, faz as coisas, compre uma passagem mais barata só para demorar mais. E cheguei nesse local, em Kalimantan. Kalimantan vai se tornar agora a capital da Indonésia, não vai ser mais Jakarta. Porque Jakarta agora está começando a afundar e a água já está começando a subir. Então, eles vão tirar, vão levar para Kalimantan. E eu comecei a conversar com alguns participantes desse treinamento. E algumas pessoas falaram assim, nós estamos há três dias de canoa para chegar aqui. O outro, estamos chegando não sei de onde, peguei um caminhão não sei aonde, estou não sei quantos dias dormindo no aeroporto, eu não tinha hotel, dormi não sei aonde. E aí o Espírito Santo de Deus foi só falando, e aí você reclamando pela tua conexão de voo. Então, eu queria dizer para você, irmão, está ruim, está? Mas tem muitas pessoas ao redor do mundo remando numa canoa ali no Amazonas também, quantas pessoas vocês conheceram ali para pregar o Evangelho. E às vezes nós temos dificuldade de sair de casa aqui pertinho para vir para o culto. Pessoas que reclamam, ah, está frio para caramba, vou ficar em casa. Mas vai para o shopping com frio, vai para a balada com frio. E não é gostoso, não é? Cazaquinho só serve para ir lá para fora, não é? Então, ore por isso, ore para que o teu coração também comece a ficar mais corajoso. A viagem é para quando, Davi? A viagem, como é o nome do negócio? da cidade lá? Bocaina. É liberado ou é só para um grupo específico? O pessoal ainda pode ir? Pode, não é? Aí, vai lá na Bocaina. Onde que é? Minas Gerais, não é isso? Torresminha, Angu, não é? Linguicinha, queijo, Alface, está maluco? Ninguém vai, quem vai? Sair daqui para ir em Bocaina para comer alface, está maluco? Está quebrando a campanha que estou fazendo para você, Bocaina. Porque tem o pessoal que vai só para comer, mas vai, fala de comida para ele ficar entusiasmado, mas vai, vai experimentar alguma coisa diferente, vai lá em Bocaina. Romão, não sei fazer nada, eu sou tímido, vai lá, vai orar, fica lá, de joelho lá, tem o joelho forte, ora. Eu não vou, meu joelho é ruim, eu estou orando só com o joelho direito, tem um tempo que eu oro só assim e caio, mas você que tem joelho bom, vai lá orar pelo menos, vai em Bocaina. Passa aí, passei, por favor. Então, olha que coisa interessante, eu estava brincando muito com o pessoal, o trabalho missionário, hoje em dia, não dá mais para um pastor ir só pastor, tem que ir um profissional. E a nossa escolinha, ela é uma escolinha de ponta, esse rapaz do meio é o John, é o líder do nosso trabalho lá, ele é inglês, esse cara é licença UEFA, A, a licença mais conceituada do meio do futebol, esse cara podia treinar qualquer time da primeira divisão do campeonato inglês e ganhar muito dinheiro. Mas ele um dia largou Londres para ir para a Indonésia, porque Deus deu a visão para ele em 2007 de começar o trabalho na Indonésia. então nós começamos esse trabalho. Então é importante você saber o porquê das ofertas, porque a escolinha precisa ser de ponta, o nosso clube ali hoje é um clube de ponta, onde todos os treinadores são formados e um trabalho de ponta. Esses dois meninos, que hoje em dia não são mais meninos, estão conosco desde 12 anos de idade. Com 12 anos eles chegaram na escolinha. Esse menino aqui é o Riando, um menino muito pobre, a família dele era muito pobre, bom de bola, eu treinei ele por um bom tempo, quatro anos eu treinei ele, esse aqui eu não treinei, mas ele é de uma outra equipe, ele é mais velho um pouquinho. Mas esses meninos hoje jogam no primeiro time, melhor time da Indonésia, o Pesib. Esse menino daqui foi convocado para a seleção. O salário dele é de 15 mil dólares por mês. Quase que eu troquei com ele, pô, vem, agora dá uma moralzinha aí, né? Por quê? Não é somente o evangelho, é fazer parte para mudar também a cultura do local. Então, um dos nossos braços da Junta de Missões Mundiais, um deles é o DNA missionário, que é o treinamento, é ensinar o povo indonésio a amar missões, o que os americanos fizeram com os brasileiros. Um outro braço da Junta justamente é o que é o desenvolvimento comunitário, fazer projetos que a gente ajude as pessoas também a aprender a pescar, não só dar o peixe para eles. Então, hoje louvamos a Deus, desse time da gente lá hoje, do projeto, alguns jogadores já estão no clube profissional. hoje nós temos seis meninas com toda a faculdade paga por elas jogarem futsal. Você consegue imaginar meninas que antes não podiam nem jogar futsal na Indonésia, hoje a faculdade paga elas para estudar de graça, irmãos. Então, louve a Deus por isso e continue orando por esse projeto. Tem uma menina também que saiu da nossa base, está na seleção da Indonésia, 15 anos. Menina joga para caramba. Então, olhe por isso, porque a ideia é desenvolver também esse projeto. Então, quando você pensar em missões, não pense somente que a coisa da pessoa é somente um folheto. O folheto é errado? Claro que não. Mas não é essa a visão, a visão é fazer algo diferente na vida delas também, algo relevante, algo que você vai ensinar uma profissão, algo que você vai fazer um curso com elas. Então, nós temos o projeto hoje, nós ensinamos inglês, nós ensinamos computador e a gente não tinha nenhum recurso. É tão interessante, olha que coisa linda, quando a gente se mete a fazer alguma coisa para o reino de Deus, Deus mesmo manda os recursos. Nós não tínhamos computadores. Uma organização lá da Indonésia, secular, estava com mais de 50 computadores para dar para alguém e eles deram para a gente. Então, tinha pessoas que não dava, não queria dar aula de inglês. Tem pessoas dando aula de inglês e por aí vai. Pode passar aí, por favor? Então, essa já é a quinta geração das meninas que são treinadas. Aqui são um treinamento que nós demos só para meninas treinadoras e essas meninas, então, são espalhadas por toda a região ali do norte da Indonésia para trabalhar com as outras meninas. Pode passar. Então, você vai ver algumas meninas que começou com a gente lá na base, agora já são treinadoras, todas elas formadas. Esse grupo aí foi lá para, você está vendo ali, KNVB. KNVB é a Federação de Futebol da Holanda. Eu contei aqui uma vez o milagre de Deus. Então, nós não somos uma federação, então, eu não posso dar uma carteira de treinadora para uma menina ou para um menino desse treinado. Mas, o que acontecia? Eles queriam voltar para o seu vilarejo, mas o líder do vilarejo perguntava, vem cá, você é treinador? Quem te treinou? Ele não pode falar que foi o Evangelho. Ah, eu treinei ali no Evangelho. Não, não pode. Então, eu queria só carteirinha. Então, a gente sempre ficava nessa luta. E agora? Fazer o quê? E o medo dele entregar a gente. Você fala, não, quem treinou a gente foi essa organização. O pessoal bate lá, ué, vocês não podem dar carteirinha, como é que vocês fizeram? E começamos a orar a Deus, o que fazer? Então, o líder, aquele John ali, um dia Deus falou com ele assim, um cara convidou ele para ir no Quênia, na África, sair lá da Indonésia, para ir para o Quênia, para o encontro de Ministérios Esportivos. Ele falou, o que eu vou fazer no Quênia, cara? Não tem nada a ver, mas, com muita luta, ele foi, irmãos. Primeiro dia, revoltado, lá no Quênia. Falou com calor danado, a cidade onde ele mora é bandu, é fresquinha, gostosinha, igual o Miguel Pereira, assim, fresquinho. E ele sentado no banco da frente, assim, e conversa vai, conversa vem, igual o Davi fez aqui agora, né? Ah, vire para o irmão que está do seu lado aí, aperta a mão, fala de onde você é, o que você faz. E eles falaram. Então, ele sentou do lado de uma pessoa, e ele se identificou, eu sou o John, sou inglês, mas sirvo a Deus na Indonésia. O cara falou, eu sou holandês, sou da KNVB, depois desse encontro que me procura. E ele guardou aquilo na cabeça. Acabou, então, ali, ele se encontra com esse rapaz, e esse cara fala assim, ó, já há anos e anos nós estamos tentando treinar treinadores de futebol na Indonésia, porque a Indonésia foi colonizada pela Holanda, então a Holanda hoje tem tentado devolver parte de tudo aquilo que eles consumiram na Indonésia. E ele falando com ele, falou assim, a gente já mandou dinheiro para lá várias vezes, mas a federação sempre pegou todo o dinheiro, nunca treinou ninguém, nunca mandaram um relatório. você não gostaria de assumir esse projeto? A gente paga tudo e dá a carteira de treinador de futebol pela KNVB. Irmãos, covardia esse nosso Deus, né? O cara falou, você está brincando? É sério. Irmãos, nós já estamos treinando para mais de quê? Uns sete a oito anos, todo ano, nós treinamos treinadores, todos eles formados, tendo uma carteira de treinador de uma federação séria da KNVB que nem eu tenho esse curso. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Semana passada, acabou eu tendo um treinamento com todas as meninas, a primeira vez, um curso da KNVB só para meninas. Nunca tinha acontecido. Tinha acontecido algumas meninas junto com rapazes em outros países. Na Indonésia, a primeira vez, um país muçulmano tendo um treinamento todinho só para meninas. Pode passar aí, por favor? E aí você pode ver, então, já elas treinando outras meninas, conhecendo e passando. Pode passar? Então, esse é um grupo muito especial. Como você vê aqui embaixo, todos eles são os alunos. Da minha região tem quatro que nós enviamos. E aquele menino ali tem o John, aqui, que você lembrar do John. Esses dois meninos do lado do John, eles estão começando um trabalho numa ilha com um dos povos menos alcançados. Quem já ouviu falar em Lombok aqui? Alguém já ouviu falar em Lombok? Não? Lombok é uma das melhores praias do mundo. É do lado de Bali. Então, você que conhece Bali, já ouviu falar de Bali, que muitos brasileiros vão para lá para surfar. Lombok está do lado. É um dos povos menos alcançados do mundo. É um povo muito difícil de entrar. Então, eu fui junto com o John e o outro menino, fomos para lá e nós começamos, então, uma escola de futebol. Agora, em agosto, é, agosto passado, começamos, então, um escritório lá e começamos o trabalho. Sumiu aí o... Ah, está só aqui. Então, essa galera aqui embaixo, eles fazem parte daquele grupo dos 25. Depois de eles serem treinados no treinamento de cinco dias, depois eles voltam para o nível 2, cinco dias, nível 3, cinco dias, e eles voltam para ficar conosco por dois meses. Então, esse pessoal é eles que vão ser enviados e eles vão coordenar o trabalho de toda aquela região. Então, orem por eles. Acabou o treinamento, tem pouco tempo e Deus vai agora usá-los onde eles estão. Pode passar, por favor? Ali morreu ali? Esse 20, 15 ali é o quê? É para explodir alguma bomba aí? O que é? Isso aí é o quê? Pô, bota esse negócio aí botando pressão, pô. Oculta o carro em que hora? Tira essa hora daí, rapaz. Bota isso aqui. O carro botando pressão, isso, pô. Ué, maluco. A gente vai até às nove hoje, rapaz. Tem pizza? Não tem pizza lá? Então, o pessoal botando pressão 20, 16, o negócio ali. Maluco. Então, essa é a ilha que a gente entrou. Então, é muito interessante você ver essa ilha. Por quê? Essa é uma foto muito interessante. Parece que está tudo legal ali, sim ou não? Na sua cabeça está assim, que clima gostoso, estava aquela conversa ali, pô, que papo bom. Então, ali o que acontece? Esse senhor aqui, ele é o líder do vilarejo. Esse senhor da esquerda aqui, que não é vascaíno não, tá, ô varão? É uma faixa só, tá? Ele é o líder espiritual da vila. Então, quando chega um grupo, na vila, essa vila é dentro, é no meio do mar, então, chega só de barquinho, então, você sobe, não tem como correr. Então, você não tem como correr. Então, ali você sobe. Então, quando você sobe, esse senhor, ele tem a responsabilidade de falar, você é bem-vindo ou você é mal-vindo. Esse mal-vindo pode ser que você é jogado por dentro do mar, já dali mesmo. não mal-vindo assim, a gente não está em casa, nós não gostamos, pode ir, não é assim não. Então, ele pode decretar, ó, esse pessoal é estranho, está vindo para cá com alguma coisa, precisando do evangelho, principalmente, e ali você ficar. e o interessante, que eu sou o líder do trabalho. Então, eu vou na frente. Quem morrer, morre eu, o bobo primeiro, não é? Aí, tu olha uma foto dessa, e pensa assim, pô, que honra, olha lá, Romão andando do lado dos caras. Não, eu sou o bobo. Porque era para morrer outros e eu vazar, mas não, eu vou na frente. E dá para correr com essa barriguinha? Dá para correr? Não dá. Mas foi muito interessante, irmão, nesse dia, você não tem noção, um dia eu vou mandar o vídeo para cá, que eu não, eu fiz um powerpoint meio a boca aí. A vila toda para e vai banda de música, vai todas as mulheres arrumadas, vai todas as crianças arrumadas, vai tudo para cantar. Se o cara falar, está liberado, o cara é gente boa, aí começa a cantar. Se não liberou, eles vão embora para cá, eles trocam a roupa, morre mais um, não tem problema. Mas esse dia foi tão louco, irmãos. O negócio é tão esquisito, foi a última viagem que eu fiz. Eu não sei nadar, tá? Alguns falam assim, fica tranquilo, tu boia, boia nada. Boia nada. Esse papo de gordo boiar é papo fiado, afunda mais rápido. O magrinho ainda vai dando aquelas quedinhas ainda, né? Está maluco, é gordo, vai que afunda logo, não tem jeito. E eu no meio do mar, não tenho nem esperança, não vou dar nem duas abraçadas, tu não vai para o lugar nenhum, tu vai se cansar para quê? Morre tranquilo, né? Entrega a minha alma, Senhor, e vai com tudo. E um barquinho que a gente foi, um barquinho dava para mais cinco pessoas, tinha umas quinze. E balançava, e tremia, o mar ficou revoltado. Moral da história, nós ficamos presos na ilha. A ilha não tinha luz, e o mar, o barquinho não podia sair dessa ilha. E foi muito tenso, por quê? A gente tinha uma caravana de quarenta pessoas, trinta que nós treinamos, e mais dez líderes. No primeiro dia, você é bem recebido, sabe quando você vai na casa dos outros, você no primeiro dia é recebido? O pessoal cozinha com uma alegria. Mas no segundo dia, você já vê um crimazinho meio apertado. A comida já não é tão gostosa, né? O terceiro dia, então, ou à noite, o pessoal começa a empurrar. O horário já atrasa. Quem vai cozinhar? Vai comer na casa de quem hoje? Aí começa, eu não sei, fulano saiu, e tu já vai sentindo, a barriga, o crime vai ficando pesado. Irmãos, nós tivemos que sair, no último dia, eles não aguentavam mais a gente, saímos, como é que fala? Resgatados por um barco da, como é que é? Guarda Costeira. E saímos de lá, para a glória do Senhor. Mas o mais importante, que hoje tem dois treinadores, morando nesse vilarejo. Você consegue imaginar, que Deus tem um propósito, para qualquer cantinho do mundo? Como é bom saber, que nosso Deus, é Senhor de todas as coisas. E saber, que um deles, pode ser você. Você consegue imaginar, que Deus, de repente, lá na sua glória, está olhando para você, agora fala assim, poxa, o fulano, ainda não foi para aquele cantinho, que eu separei para ele, O fulano, não está naquele cantinho, que eu separei para ela. Você é importante, no reino de Deus. Você foi criado, com propósito. E o teu propósito, não é só vir aqui na terra, e passar batido, não. É ser luz, ser sal, ser relevante, onde você está. Ore por essa ilha, Cobraú, espera um dia, levar o Davi lá. Davi, gosta de ir para barco, na Amazônia, vai para lá. Vou botar uma camisa especial, em você, Davi, vai ficar tranquilo. Pode passar aí. Pode passar as fotos, pode sair alguns vilarejos. Ah, o líder da vila decretou, falei, todo mundo tem que torcer para o Brasil agora. Todo mundo de Brasil, olha a camisa lá. A gente mandou algumas bolas para lá. Esse menino foi um menino, que trabalhou conosco, também treinamos ele, e ele já começou um trabalho em um outro local. E Deus abençoou ele, e fez uma quadra, a quadra é pintada das cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Então, ore por esse menino também, pode passar aí. Essa é uma menina, começou conosco também no trabalho, depois de um tempo, ela saiu, começou um trabalho agora, independente, em parceria, e ela hoje, ela não é só uma líder nacional, ela é internacional, ela trabalha com uma organização americana, e essa menina, então, tem sido uma bênção. Essa menina é uma história muito linda também, do poder de Deus. De repente, pode encaixar com o que você pensa da sua vida. Ela chegou para trabalhar comigo, e falou assim, Romão, você pode contar comigo com tudo, eu só quero uma coisa, não gosto de trabalhar com gente, não gosto de gente, eu só gosto de papel e computador. Então, toda a parte administrativa, deixa comigo, mas não me bote para trabalhar com gente. Falei, caramba, que benção, né? Só falei com ela assim, ó, computador não vai para o céu não, hein? Nem papel, é só Deus que quer salvar pessoas. Mas, beleza. E ela era uma bênção na minha vida, no que diz respeito à parte administrativa, à parte financeira, cuidava de tudo, deixava tudo bem, certinho. Mas, chegou uma época que eu falei com ela assim, ó, a gente começou o treino de futsal, então, ela começou a aparecer também, não tinha jeito nenhum, coordenação zero, toda ruinzinha mesmo. Mas, ela começou a vir, começou a conhecer as meninas. Chegou uma época que eu falei com ela assim, ó, vou te mandar para um curso de treinadora. Curso de treinadora da Federação da Indonésia. Ela foi a primeira menina da minha região a ter uma habilitação de treinadora pela federação. E eu lembro, daí que ela falou assim, tu é maluco? Vai me mandar para quê? Eu não vou passar, não. Eu falei, fica tranquila. Eu estou esperando um fracasso mesmo, pode ficar tranquila. Não vou se ficar deixando fracasso contigo, não. Pode ir, sem pressão nenhuma. Ela falou assim, não, mas o curso é caro. Eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, eu estou cheio de dinheiro. Pode ficar tranquilo, vou pagar para você. Pô, maluco. Está Deus mandando uma ofertinha? Não vou pagar? Não, a gente vai pagar esse curso aí, vai pagar. E com muitas desculpas, ela falou, então eu vou. Então, para a glória de Deus, ela então conseguiu passar. E não só passar, ela ensinou alguns treinadores, rapazes, de como montar um treino, como fazer aquele gráfico, todas aquelas coisas. Hoje, ela já tem a carteira, então, de treinadora da AFC, que é o nível mais acima. Ela já tem o nível 1 da AFC. Mas é que é interessante, que depois de um tempo, ela chega para mim e fala assim, Romão, eu quero te pedir uma coisa. Eu falo, o que é? Eu quero sair da parte administrativa, que agora eu quero trabalhar com gente. E essa menina, então, ela começou a se envolver, a discipular, a dar aula de inglês. Ela batizou já umas 5, 6 meninas já, uma menina muçulmana, duas, ela tem sido uma bênção ali. Então, assim, é muito interessante ver que o nosso Deus, ele continua o mesmo, irmãos, esperando pessoas se colocarem à disposição. E ele vai fazer a obra. Pode passar aí, por favor? E aí é a família, não sei quantos de vocês puderam ver, o Timothy e a Hannah, quero até pedir desculpas, assim, para alguns, porque algumas pessoas, quando a gente chega na igreja, é claro que a expectativa é o quê? Agarrar logo, não é não? Eu fui na igreja hoje, o pessoal, ah, pegava assim, ah, ah, o Timothy é meio bicho do mato, sabe, capialzinho. Então, a gente está acostumado, está acostumado com eu e a Aline. Na Indonésia, não fica direto com a igreja, aí chega aqui, tem quantos aqui, umas 400, 300 pessoas? Ele chega aqui e fica tonto. Caramba. E a gente está acostumado com um monte de gente falando português com ele. Na Indonésia, às vezes, é eu e a Aline, tem mais um maluco, que fala português meio torto lá, ele entende mais ou menos. Então, assim, vai devagarzinho, a Hannah é mais meu estilo. Pode ir para cima, dá uma chegada que ela aguenta. Então, o Timothy dá um miguezinho, ele não gosta de holofote. Então, se chegar nele, finge que não está vendo ele. Dá um desprezo. Entendeu? Não chega chegando, que você vai tomar um toco, entendeu? Então, assim, só um toco para você entender. Mas é interessante eu mostrar essa foto, por quê? Quando eu fui para o campo, eu fui em 2006, solteiro, 31 anos. Falei, vou morrer encalhado, mais um bobo. Quem pensa que vai casar na Malásia, vai sozinho para Malásia, com 31 anos? Vai morrer solteiro, filho. E muita gente não vai no campo, o campo que pensa assim, tem gente que está esperando até hoje, casar para ir para o campo. está com 200 anos, não casou ainda. Não foi para o campo também. Vai para o campo, abençoado. Se você não casar, está bom, mas está no campo, já servindo ao Senhor. E se for homem, é mais tranca ainda. Você sabia que tem várias missionárias sozinhas no campo? Hoje, na Junta de Missões Mundial, não tem um missionário sozinho no campo. O homem não aguenta, cérebro de cocô de rolinha, de pomba. Não aguenta. Você sabia que hoje alguns projetos da Junta de Missões Mundiais pararam e acabaram porque não tem rapazes indo para o campo? Tem meninas que se alistaram para o radical África, mas elas não podem ir sozinhas, porque não tem homens. Então, vocês aí, adolescentes, jovens, Davi, pega uma galera aí, dá uma chaculejada nesses cem que vai estar lá, vai tomar vergonha, vai vaciar, eles me aqui, envia-me a mim. Você consegue imaginar um projeto que anos e anos deu muito fruto para missões mundiais parar porque não tem jovens querendo ir, homens? Alguma coisa está errada. Sim ou não? E meninas se apresentando. Então, abre o coração, homem. Você quer ter um filho, comece a falar de missões para ele. Comece a ensinar sobre os missionários, comece a ensinar sobre o trabalho na Amazônia, comece a ensinar sobre o trabalho local aqui, enviar missionários. Então, você que não tem acompanhado nossa luta, essa correria, deixa eu contar rapidinho. Cadê o relógio? Acabou o relógio? Estamos faltando conto aí. Cadê o relógio aí? Bota o relógio aí para ver se tem mais cinco minutos. Tem mais 15? A Rosane já falou, então vou ter 20. A esposa do pastor falou que tem, então é 20. É muito interessante que eu falei, eu cheguei solteiro em 2006. Em 2008, casei. Fomos para o campo. Por oito anos, oramos por filhos, perda, engravidamos e tantas coisas de tratamento e nada deu certo. Fizemos, então, quando em 2016 nós começamos o processo de adoção no Brasil. Vamos adotar no Brasil. E antes da gente voltar, a gente queria fazer só a certidão de habilitação para adotar, sair do Brasil com essa certidão. E, próximo a ir embora, recebemos a notícia que nós tínhamos sido negados o nosso pedido de adotar. Irmãos, a Indonésia, daqui para a Indonésia, a gente fez agora 48 horas. Tudo isso, aviões, tudo esperar, toda essa coisa. Você consegue imaginar uma viagem de retorno com tudo ruim, tudo negado? a gente não ia adotar, não ia ter mais nada, a esperança de ter filho acabou e toda aquela loucura. Por isso, eu quero dizer para você que nosso Deus tem algo muito mais especial lá na frente. Desista, não. Quando a gente chega na Indonésia, depois de uma semana eu fui dar um treinamento, nós paramos no meio de uma cidade que nós tínhamos nosso líder lá, nosso trabalho, e a gente foi conhecer, conversar com ele, e ele falou, rapaz, por que vocês não vão conhecer lá o projeto lá e adotar uma criança da Indonésia? A gente nem sabia se a gente podia adotar, se enquadrava no perfil, mas vai lá. Para a glória do Senhor, irmãos, chegando lá, em 2016, o Timothy estava com 10 dias de vida, um ratinho, lindinho, todo bonitinho, e ele é tão malandro que ele era a única criança que não chorava dos que a gente estava vendo para adotar. Então, a gente falou assim, pô, vai ser uma benção, calminho, né? Quando chegou em casa, um leãozinho, né? Mas é interessante que eu lembrei do Timóteo. O Timothy, né? Timóteo. E, para a glória do Senhor, em 2016, começamos, então, a batalha na adoção. E eu falo batalha, irmãos, porque foi uma batalha mesmo. Você consegue imaginar você adotando uma criança do outro lado do mundo, sendo o primeiro brasileiro a adotar uma criança lá na Indonésia? E o interessante é que a gente perguntava à pessoa que faz o processo, ela não sabia como é que é, não. Porque nunca tinha adotado nenhum brasileiro. Então, a gente ia na embaixada brasileira, e aí, como é que é? Também não sei, ninguém adotou. E lá na Indonésia, o interessante é que todo o processo é pago. Aí, tu pergunta assim, quanto é, Romão? Não tem preço. É de acordo com onde olha a tua cara. Então, imagina, todo gordinho que pensa que é rico, não é, não? Rapaz, o cara pode ser gordo e pode ser pobre. Não é, não, irmão? Hã? Está com dinheiro? Está rico igual eu ou não? Está caidinho também. Então, os caras pensam que a gente tudo é rico. Por que o magro não pode ser rico e o gordo tem de ser rico? Entendeu? Mas eles pensam que a gente é rico. Olha a carinha assim, rosada, né? Ou se cai gordinho. E eu sou treinador de futebol. Na federação lá, e todo o meu visto é treinador de futebol. Então, na cabeça dele, treinador de futebol ganha pouco? Ele pensa em quem? Pepe Guardiola, Tite, toda essa galera. E quando a gente ia fazer lá uma cartinha que fosse, era 200 dólares, 500 dólares, mil dólares. Aí um dia a gente falava, você tem que dar uma oferta de amor. mas dava o valor da oferta de amor. Mas que amor é esse? E o interessante é que no processo da Hannah, que nós fizemos agora, essa oferta de amor foi quatro vezes mais cara. E quando a gente pergunta a eles, mas por que aumentou? É porque estava muito barata, né? Para quem estava barata? Mas é interessante, irmãos, que o processo do Timothy nós acabamos todo e para a glória do Senhor também acabamos todo o processo da Hannah. Então, o Timothy e a Hannah hoje, o Timothy já tem o passaporte brasileiro, a certidão brasileira, a Hannah tem só a certidão brasileira. Mas por que eu estou contando isso? Nós temos sempre o privilégio e o desafio de sermos servos de Deus. Eu lembro bem no dia da corte, a mulher que estava trabalhando para essa organização que faz o processo da adoção internacional, ela chegou para a gente e falou assim, lá na corte, no dia que o juiz ia bater o martelo ou não para adotar o Timothy, ela falou assim, o juiz está pedindo dinheiro. A Indonésia, ela consegue ser mais corrupta que o Brasil. Ela, durante alguns anos, agora não tanto, foi o primeiro país de corrupção do mundo. E o juiz, ela falou assim, o juiz pediu dinheiro. Se não der, ele não bate o martelo. E foi muito engraçado que aquele rapaz ali, o líder da nossa organização, estava lá também. E ele viu que eu estava assim, meio... Ele falou, o que houve? Eu contei para ele. Ele falou assim, quanto é? Quanto é? Vamos dar, vamos dar então, quanto é? Falei, não, a gente não vai dar nada. A gente não vai dar nada, não. Não, rapaz, não, a gente não vai dar nada. Foi uma coisa que eu e a Aline, nós tínhamos combinado, a gente não vai corromper ninguém. A gente vai pagar tudo que tiver de pagar, mas dar dinheiro para aumentar, acelerar o processo ou fazer alguma coisa, a gente não vai dar. E eu falei com ela, pode ir lá falar que a gente não vai dar nada. e ela olhou para ele e falou assim, não, mas então você não vai ser aprovado. Falei, não, pode ir, a gente volta aqui outras vezes, não tem problema. Irmãos, para a glória de Deus, não deu dúvida, o juiz bateu o martelo a nosso favor para a glória do Senhor. Olha que coisa interessante, fomos o segundo processo agora, o da Hannah, De novo, essa mulher veio para a gente, olha, o juiz pediu dinheiro, mas eu falei com ele, ele não vai dar dinheiro, não, porque eles são cristãos. Irmãos, é o processo de educação, não é? Ela mesmo falou para a gente, para ele, olha, eles não vão dar dinheiro, não, são cristãos. E ela é muçulmana. E para a glória do Senhor, mais uma vez, o juiz bateu o martelo de primeira. Ela falou com a gente, olha, Romão, vocês são meio, Deus é de vocês mesmos, porque alguns juízes não estão batendo nem na segunda, nem na terceira, temos até na quarta vez voltando para decidir, vocês não deram nenhum dinheiro e foi de primeira. E ela estava aquele dia muito mal, mas ela falou assim, não, mas eu vim só por causa de vocês. Eu falei assim, eu posso orar pela senhora? E eu orei por ela lá na corte, lá. E quando ela chega em casa, ela fala assim, já estou bem melhor, muito obrigado pela sua oração. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é fiel. Pode passar aí, fera. E aí chega esse versículo que eu queria compartilhar com você também para finalizar a minha palavra, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Como eu falei para vocês, em 2006, sigo para o campo solteiro, em 2008, eu caso, agora em 2022, volto para o Brasil, não só como casado, mas com a família. Filhos abençoados, onde Deus honra, onde Deus cuida. então, provavelmente, estamos orando, estamos nessa fase agora de cuidado da Aline, exames, e estamos orando ao Senhor, para Deus nos direcionar ao próximo passo, para que a gente possa continuar glorificando a Ele aqui no Brasil, servindo a Ele com alegria. mas a nossa palavra é de gratidão a você, Igreja Batista Central de Campo Grande, por todo o seu carinho, todo o seu apoio, todas as suas orações, a gente sempre mandava os pedidos, e nós sabemos que pessoas oraram por nós. E tudo que você viu e ouviu ali, claro que foi só uma coisinha bem rápida, muitas outras coisas que Deus fez naquele lugar, com certeza Ele fez, porque o nosso Deus continua sendo fiel. queria te convidar a fechar seus olhos onde você estiver. Como eu te falei no começo, creio que você, de repente, chegou aqui cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de medos, mas, ouvindo esse testemunho, de repente, você entendeu, cara, esse Deus é um Deus que trabalha para os que nele esperam. A minha pergunta para você nessa noite é, você tem esperado em quem? Em quem você tem lançado a confiança? Em quem você tem lançado a sua esperança? De repente, sua esperança é no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, no seu trabalho. De repente, a sua esperança é no líder da igreja, o líder da sua organização. eu quero dizer para você nessa noite que, sim, eles são pessoas até confiáveis, mas existe só uma pessoa única, digno, de toda a honra e toda a glória, e a única pessoa que nunca vai nos desamparar. essa pessoa se chama Jesus Cristo. O Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós, se entregou na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Ele foi quem mudou a minha história, foi Ele quem mudou a história da Aline, foi Ele que nos convidou a fazer parte do reino através do trabalho de missões. Se você entrou nessa casa de oração, ou você que está aí na sua casa também, ouvindo essa mensagem online, e você não se entregou a Jesus Cristo, essa é a noite aceitável. eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo quer ser o Senhor da sua vida. Aquele que você vai lançar toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. Você quer se render a Ele nessa noite? Se você quiser, ore comigo onde você estiver. Não é para você que é membro dessa igreja ou de outra igreja, não, você que nunca orou entregando a sua vida a Jesus e quer fazer nessa noite, ore comigo onde você estiver. Senhor Jesus, muito obrigado que o Senhor me trouxe aqui nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, porque eu estou sentindo algo diferente na minha vida aqui. Nessa noite eu senti paz, senti alegria. E como é bom saber que eu posso me lançar ao Senhor, eu posso lançar minhas ansiedades ao Senhor. Eu quero confessar meus pecados a Ti. Quero te pedir perdão e te pedir que o Senhor seja o Senhor da minha vida nessa noite e passe a ser o meu Salvador, porque nessa noite eu quero me entregar a Ti. Eu assumo o compromisso publicamente aqui nessa igreja de ser um servo do Senhor, de ser uma serva do Senhor. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. A gente vai continuar de olho fechado. Você que pela primeira vez entregou sua vida a Jesus, levante sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Na galeria, aqui embaixo, tem alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Mais alguém que pela primeira vez Deus abençoe, jovem. Mais alguém? Na galeria? Quem vai ser o primeiro corajoso ou corajosa na galeria? Assumir um compromisso? Aqui embaixo? Tem mais alguém? Já tem duas pessoas? Você que está afastado, afastada? Essa é a noite para você voltar também. Alguém quer se reconciliar nessa noite? Levante sua mão onde você estiver. Quer orar por você também. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém que entendeu que não dá para seguir sozinho, sozinho? Papai, a sua palavra é viva e eficaz. Seu espírito é real. Obrigado para essas duas pessoas. Essa irmã, esse jovem ali que tomaram a decisão de se render ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, cuide deles. Que os teus braços fortes envolvam que eles sejam transformados pelo teu espírito e que a vida deles se torne um testemunho vivo do teu poder na comunidade onde estão inseridos. Abençoe aquele adolescente ali em cima também que se reconcilia hoje. Ó Deus, cuide dele também e que ele nunca mais se afaste do teu caminho. Aquelas pessoas também que estão em casa ou aquelas que não levantaram a mão, mas que se entregaram ao Senhor nessa noite. O Senhor conhece bem a vida delas. Ó Deus, traga transformação, traga libertação. Ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Temos milhões de motivos para te louvar porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido um Deus bom. O Senhor é um Deus presente. Obrigado por essa igreja. Continue, Pai, a derramar o teu poder nesse lugar. Continue a fazer a tua obra nesse lugar e que todo esse bairro, o Brasil, seja impactado e as nações por meio dessa igreja, pela vida dessa igreja. Continue a levantar jovens e adolescentes para serem enviados até os confins da terra, para que a tua obra missionária siga crescendo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus.